E visto a camisa da Universidade Pública e da Escola Pública, trabalho com todas as minhas pesquisas, tanto na área de extensão, que é oferecer algo para a comunidade, como pesquisas nesse ambiente, porque é de onde eu vim. Eu estudei 11 anos numa escola pública como vocês, o primeiro ano do ensino fundamental, o terceiro ano do ensino médio, a minha época terceira colegial. E faço questão, então, porque foi nesse espaço que eu tive um pontapé inicial de conhecimentos que me ajudaram a chegar na universidade, que me ajudaram a trabalhar em Taubaté, a chegar em Panorama, a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, inclusive complementar agora com a saída a partir de outubro. Então, vocês são parte desse processo, que vocês contribuíram para o meu processo de formação, porque ninguém aprende por si só. Os meus colegas também, professores, tiveram um papel fundamental nisso, seja numa dúvida, seja num esclarecimento, seja num ganho de cultura e o contato com vocês. E, então, eu pensei nessa fala, no dia de hoje, diante de um questionamento, que seria, quando o ensino médio acabar, o que fazer? E eu sei que aqui tem alunos que estão no primeiro ano do ensino médio, no segundo e nos terceiros. Os alunos do primeiro ano do ensino médio foram, os que estudaram aqui a minha época, foram meus alunos na sexta, na sétima e um pedacinho da oitava sério. Os que estão no segundo colegial foram meus alunos na oitava, no primeiro e um pedacinho do segundo ano. Não, um pedacinho do primeiro. E os do terceiro ano lá, foram meus alunos na sétima, na oitava, no primeiro e uma parte do segundo. E os que eram do, se não mudaram as salas, do terceiro B, são alunos que eu trabalhei na oitava, no primeiro e uma parte do segundo. Enfim, então, são pessoas que eu gostaria, assim, de mostrar para vocês aqui, embora uma pretensão absurda, vocês são muito bons. Pelo pouco que eu pude conhecê-los nesses quatro anos, vocês são bons. E, quando a gente é bom, a gente precisa de um empurrão para perceber, muitas vezes, a gente está tão introjetado dentro de um lugar que a gente vive e que a gente perde a dimensão de que nós somos bons, de que nós somos capazes de alcançar coisas positivas na vida. E, nesses quatro anos, eu vi muitas coisas boas acontecerem aqui, com alunos que saíram dessa escola, como vocês, alunos de uma escola pública, como a que eu passei e a que vocês vivenciam. Então, respondendo a esse questionamento inicial, eu estou pensando no seguinte, há muitos mitos, ou seja, mitos seriam, assim, falsas verdades ou coisas que não são palpáveis, que a gente não consegue pegar. Nesse sentido, eu estou pensando que existem alguns mitos que assolam o ensino médio. Toda a escola, mas em especial, nesse momento de dúvidas, olha, estou terminando o que fazer, enfim. O primeiro deles é que muitos alunos falam, nossa, terceiro ano do ensino médio, agora não tenho mais que estudar. Ufa! É a livre. Primeira imagem retratando isso. O gatão ali, o lixando, está ali, né, a chama, acabou o ensino médio, agora é a hora de relaxar, não tenho mais o que fazer, estudar, acabou. A escola, não preciso mais. Em oposição a esse mito, eu trago um discurso para vocês de que o conhecimento, ele é uma construção permanente. Sabe o que significa isso, pessoal? A escola pode acabar, mas o conhecimento não acaba. E a gente tem que saber lidar com outros conhecimentos lá fora. Alguns que tiveram presentes na escola e outros que vão aparecer como decorrência desse processo. Então, a gente não pode se isolar do mundo e da produção do conhecimento. Hoje, nesse país, quantas dissertações, quantas teses, quantas pesquisas, quantos artigos estão sendo publicados em nome da ciência, e às vezes a gente nem tem conhecimento. quantas coisas novas estão sendo produzidas e que podem mudar o nosso jeito de viver, podem interferir na nossa maneira de pensar, enfim. Então, eu estou trazendo aqui a segunda imagem, mostrando essa visão de que o conhecimento tem que ser encarado como uma construção permanente e coletiva. Ou seja, a gente trocando as experiências de uns com os outros e a produção que a humanidade traz nesse mundão aqui sendo carregada nas costas. Propositalmente, pelo tema de a semana que eu busquei essa imagem. Aí, um outro questionamento que aparece é um monte de gente que fala assim, mas será que eu aprendi o suficiente? Será que a escola me proporcionou tudo o que eu deveria aprender? Vou dizer para vocês na minha opinião que não. Nenhuma escola é capaz de ensinar tudo. Nenhuma escola vai dar conta de toda a dimensão do conhecimento. Até mesmo que nós somos seres humanos, limitados, os nossos limites de alcançar essa produção de conhecimento de tudo o que vai sendo desenrolado ao longo da vida humana, é muito para pouco. Pouco nós não damos conta disso. Mas no que então se apegar dentro dessa escola? Ora, pois, as possibilidades que são oferecidas. E aí, como eu posso me apegar a isso? Se um professor de filosofia ofereceu um trabalho a ser feito, pode ser aquele momento assim, não fazendo o trabalho por fazer. Ah, mas eu nem gosto disso. Mas pegue o trabalho, faça, ter o máximo de si, quem sabe dali não sai algo que você tira de proveito na sua vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu vou dar aula para os alunos, eu falo, olha gente, se de tudo que eu falar aqui para vocês, nesse semestre, na faculdade, se vocês internalizarem, ou seja, algo que começar a fazer parte de vocês como algo que você aprende a escrever e não esquece mais. Nesse sentido, quando um conhecimento que passar a fazer parte dessa construção de vocês e que for internalizado, que fizer parte de vocês, ou seja, algo que vocês não vão esquecer, porque um outro problema que a gente tem e que eu venho questionando são pesquisas que vêm sendo feitas, por exemplo, a Unifesp, eu estou falando muito alto, pessoal? Não? A Unifesp fez uma pesquisa muito interessante para desmistificar essa questão da inteligência, porque às vezes a gente olha o outro e fala, ah, inteligentes são os outros que estão lá e nós que estamos aqui não somos tão inteligentes. E não é nesse sentido que a gente deve olhar as coisas. O que a Unifesp fez? Pegou, gente, os alunos considerados mais inteligentes desse país e aí eu pergunto para vocês. O senso comum acha que os alunos mais inteligentes fazem que curso no nosso país? Medicina. Medicina onde, gente? Na última. Aí, sabe o que eles fizeram com os alunos de medicina? Pegaram várias turmas durante longos anos para pesquisa longitudinal. O aluno que ingressava no primeiro ano de medicina, ele fez o vestibular, quando eles chegavam no fim do primeiro ano de medicina, eles aplicavam o mesmo vestibular que o aluno ingressou. Resultado. Para surpresa. Sabe o que aconteceu com esses alunos mais inteligentes que entram com nota mínima 94 no vestibular? Uma nota alta. Pensar 94 é igual falar, tirei 9,4 numa prova com 3 dias, 3 fases. Uma nota altíssima. Sabe o que acontece, gente? Entre 20 e 30% dos alunos não conseguem mais passar na mesma prova que fizeram daquele vestibular. Dois anos de curso de medicina submetidos novamente àquela mesma prova, sabe o que acontece? Esse percentual aumenta. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos repetindo o processo. A mesma prova, 6 vezes. Sabe qual é o resultado com todas as turmas que eles analisavam? Quase nenhum ou nenhum aluno das turmas de medicina da USP consegue chegar sequer perto da lista de espera ou atingir uma nota mediana no vestibular. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com essas pessoas consideradas inteligentes? Vocês podem falar, gente? Alguém tem... Levanta a mão e fala assim, o que vocês acham que aconteceu? Carol. Carol vai falar aqui para nós. Acaba de, tipo, na época do vestibular a gente começa a se preparar muito. Seria igual exercício físico. Quando você está novo, se você precisa ver forma, você vai e faz, faz. Depois que você veio, você conseguiu ganhar uma massa de forma. No caso, de conhecimento, decorar um pouquinho, você vai deixando de lado e vai esquecendo as coisas. Ou seja, foi algo internalizado na vida daquela pessoa? Ela apenas o que fez com que, gente? Decorou. Apenas decorou. Então, aprendi o suficiente. Chão? Mas eu posso me esforçar para trazer coisas? Por isso que eu estou falando. Se eu pego um trabalho, eu não preciso decorar o trabalho de filosofia interino do começo do ano. Mas eu posso lembrar de algo lá na frente que faz sentido. Não todo o processo, mas algo que me faz ter um conhecimento. Eu posso não lembrar, mas, por exemplo, de... Nem sei qual nome que está. Eu lembro que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. eu não me esqueço disso. E não me esqueço que, por exemplo, o x ao quadrado vale a, o x vale b e o número inteiro vale c. E isso ficou para mim. Agora tem um monte de outras coisas. Se vocês perguntarem, é capaz de eu falar assim, será que eu aprendi isso? Nem eu sei. Quero um exemplo. Eu adoro corrigir textos, produzir textos. não produzia bem textos quando eu estava na escola. Não terminei produzindo bem textos na escola. Sabe quem que me ensinou? De verdade? Na faculdade, eu aprendi bastante, porque quando você vai lendo, você aprende a escrever. Mas eu trocava ideias com a Sônia, trocava ideias com a Cris. Eu me lembro de uma dúvida tão bobinha que um dia sobre colocação de vírgula. E aí eu conversei com a Cristiane, a professora da Cris. E aí a Cris falou assim, olha Marcos, toda vez que você fizer isso, vai pedir vírgula aqui. Não me esqueço mais. É algo que faz parte do meu processo. Então vejam que essa construção do conhecimento, ela é coletiva. Às vezes, a gente tem um monte de gente oferecendo para nós coisas aqui. Algumas vão passar batidas mesmo, vão não alugar. Mas outras, pequeninas, a gente vai montando esse coletivo. Então, aí, diante desse questionamento, tem um corpo. Nossa, eu não soube aproveitar. Estou no ensino médio já. Agora, não há mais o que fazer. Pelo contrário, diante desses acertos e desses erros, porque eu consigo internalizar e o que eu não sei, nunca é tarde para começar para se dedicar. Nossa, mas eu varziei até agora, Marco. Nós estamos em setembro e eu varziei na escola até o terceiro do colegiado e não levei a sério. Você acha que dá tempo de eu levar a sério até dezembro? Eu acho que se você levar a sério até dezembro, é melhor do que não levar até dezembro. Se você puder levar do segundo para o terceiro, é melhor do que não levar a época. enfim, nós podemos construir algo diferenciado e é devagar e é um processo lento. A vida está pela frente aí. Vejam que os degraus ali, acertos sobrepõem os erros, é uma escada que não tem fim a construção do pensamento. Ora a gente vai aprendendo, ora a gente vai dialogando, ora a gente vai se esquecendo, ora a gente vai se aperfeiçoando. Aí, diante disso, existem, já que nós estamos falando de ensino médio, existem algumas possibilidades. Outro questionamento deve estar aparecendo na cabeça de vocês. Será que devo prestar o vestibular? Aí eu fiz uma homenagem à professora Leni, né gente? Quem não está aqui, olha mais. Yes, no, ei, sim, não, talvez. E aí? Eu destaquei aqui seis itens que eu gostaria de comentar com vocês em graus de prioridade nesse momento que se o conselho fosse bom, a gente vendia e não dava. É, a pessoa fala, enfim. Se quiser aproveitar essa dica, preste tudo isso que vocês puderem para alcançar possibilidades maiores. Gente, o professor Marcos chegou na faculdade, eu não sabia ligar o computador. e eu não sabia ligar o computador porque eu não tinha um computador dentro da minha casa. E eu não aprendi o que era manusear um computador. Eu me lembro que quando eu cheguei na universidade, nós tínhamos um polo de informática e nós fomos fazer o primeiro trabalho. E aí eu pensava assim, oh Deus, como que eu não fazia o trabalho se eu não sei usar o computador, né? Aí fui com os meus amigos, cheguei lá, né? Os computadores todos ligados e marquei o âmbito, gente, quando eu cheguei no meu computador que eu tinha que sentar, qual o meu? Sabe o que, gente? Desligado. Entrei em pânico. E agora o que eu vou fazer com esse computador desligado? Aí, falei, ladrão, digitando rapidinho, né? E aí eu, nossa, eu falei, estamos no tudo agora. Aí chamei um amigo de faculdade, que eu acho que ele, mas, nossa, meu computador não está ligando. Ele falou, ah, Marcos, será que está com problema? Chame o monitor do qual, tem que dar uma olhadinha a você, por que não está ligando? Aí ele chegou, olhou e falou assim, ah, Marcos, mas o estabilizador está desligado, não vai ligar mesmo. O computador ligou. O que eu atendi a fazer naquele momento, gente? Ligar o computador, gente, no primeiro ano de faculdade, enfim, estou mostrando coisas que a gente não, a pauta de oportunidades que muitas vezes estão presentes. E, ligou o computador, e agora, onde eu vou digitar? Eu falei, sim, o lugar de ela, você está muito melhor do que eu naquela época, você nem tem 17 anos ainda. enfim, um outro processo, chama o amigo de novo, e fala, qual é o lugar que você está digitando o trabalho? Olha, Marcos, no Word, gente, que lugar que você está digitando? Ah, pegou, vai fazer um monte de trabalho, exemplo, Word. Comecei a digitar, gente, que beleza. E acabar, o volume é terminar o meu trabalho. M, ai, meu Deus, cadê que não é do lado, o M, depois do M? Ah, né? Hoje, eu estou digitando super rápido. Enfim, são exemplos, truxos, assim, para mostrar para vocês o quanto às vezes a gente se assusta e fala, ah, está tudo está bom aqui na minha vida, não quero seguir adiante. Cheguei em uma cidade de 200 mil habitantes, não conhecia ninguém, não sabia o nome de ninguém, e nem onde eu ia ficar. Mas eu fui, porque eu queria, né? Então, minha mãe e meu pai desesperados que eu ia para Prudente, aí eu falei assim, tudo bem, eu chego no hotel, fico uns dias, meu pai deu um dinheiro, foi o maior sacrifício para juntar, aí depois eu procuro um lugar que eu vou ficar, nem sabia que existia moradia estudantil, porque eu não tinha contato com outras pessoas que tinham entrado na universidade, e não sabia um monte de coisas. Não sabia o bairro que eu ia ficar, porque eu não tinha internet para procurar no Google Maps, né? E ver a distância na universidade, enfim, para quem conhece, sabe onde é a rodoviária e sabe onde é a Unesco. E eu cheguei, primeiro hotel que eu vi, falei, é esse que eu vou me hospedar. Né? Porque mal sabia que era o outro lado. Atravessar a cidade a pé, andando, para ir para a universidade um pouco rapidinho, conversando, dialogando, soube que tinha moradia, que eu poderia morar de graça, que eu poderia concorrer no processo de seleção, que eu poderia pegar a bolsa, que eu poderia fazer aquilo, que eu poderia terminar a faculdade, que eu poderia prestar mestrado, que eu poderia ingressar no doutorado, que eu posso ir para o exterior estudar, que podem pagar para eu estudar, que eu posso... Enfim, olha quantas coisas vão acontecendo e não é de uma hora para a outra que a gente sabe. E aí, gente, a primeira opção para vocês, eu falo, preste, é o Enem. Quem fez a inscrição, ótimo, preste. Quem não fez, preste o ano que vem. Porque o Enem é porta, é porta de abertura para um monte de coisas positivas na vida de vocês. Se eu não tivesse prestado o Enem, na minha época, aproveitava a nota, um pouquinho da nota, até cinco pontos a gente conseguia aproveitar o Enem. E eu aproveitei naquele ano dois vírgula, alguma coisinha de nota de Enem. Tirei cinco e poucos pontos com uma prova de 0 a 100. Esses dois pontos me colocaram na universidade. Se não fossem eles, eu não teria a carga. E o Enem hoje abre outras possibilidades para vocês. Hoje veio um rapaz aqui trazer o material do Almex para divulgar o vestibular para vocês. A inscrição desse ano para aluno de ensino médio está no valor de R$130,00. Para aluno da escola pública está R$32,50. Uma pena que não seja de graça. mas sabe o porquinho que vocês têm lá em casa de cerâmica que produz um monte em panorama? Joga ele no chão, gata os R$32,50 de coetinha. Se faltar R$5,00, empolgue a professora Sônia, a professora João, a Estabel, eles arrumam R$5,00 se estiverem precisando e vocês perceberem que não têm esforço porque ninguém nega isso. Então, dá nada. Porque não é o caso desse momento. Mas o que estou querendo mostrar para vocês, gente? Ah, mas eu vou prestar para quê? Gente, vai crescer para ter outras possibilidades na nossa vida. E o Enem deve ter a ocorrência para entrar, por exemplo, no vestibular de uma universidade pública. Por que a primeira forma? Estou falando aqui não que não se possa fazer a UFRE ser tão bom pela UFRE. Estou querendo destacar que vocês têm que prestar, gente, vestibulares de universidades públicas porque é de graça para se estudar. Da mesma maneira que vocês estão aqui e muitas vezes nós não percebemos o valor da escola porque a gente tem de graça e não sabe o que é. E eu vou fazer uma fala concundente agora até perigosa e é uma opinião minha. Eu já dei aula no colégio particular e já dei aula em escola pública. Eu sempre comentei com os meus colegas e, por exemplo, a Sônia que as minhas salas que eu tinha no Dom Lúcio eram dez vezes melhores do que turma de colégio particular. Vocês. Há uma visão o que muitas vezes fazem é como treinar para decorar, 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 decorar. Chega no final do processo, faz. Enfim, eu estou pensando como função de conhecimento para a vida. Então, prestem, gente, vestibular de universidades públicas. Vocês têm potencial. Ah, mas eu não sou capaz de passar a risca. Tente. Outra questão. O SISU, Sistema de Seleção Unificada das Universidades Federais. Quem empresta o Enem, com a nota do Enem, concorre nas universidades federais de todo esse nosso país, lança nota, dia a dia, você vai vendo esse curso, eu não tenho possibilidade, vê se eu tenho, vê se eu não tenho, vê se eu tenho. A nota, você pode falar com essa nota, você não passa no curso. Mas tem outra coisa que eu quero? Internet está aí para isso. Vai lá na house, usa o acesso à escola, na escola, para isso. Ou seja, chance de estudar em uma universidade federal. Lá, gente, nossa, mas eu vou prestar isso, eu nem tenho condições de me manter. Nós temos um aluno nosso, filho de um funcionário aqui da escola, que está em Presidente Prudente, fazendo matemática, não é explico. Ele está no segundo ano de matemática, e, detalhe, ele está com projeção internacional para sair do país já no segundo ano para fazer matemática. Tem um excelente desempenho no curso de matemática. Ou seja, gente, as possibilidades, hoje ele mora de graça, lá na faculdade, porque tem bolsa, ele estuda de graça em uma universidade de qualidade, e ele ganha uma bolsa para estudar em desenvolvimento assim a gente estudar. Ou seja, olha quantas possibilidades a gente tem. E eu vou contar um outro segredo para vocês, porque os alunos que chegam lá não são perfeitos, não. São todos iguais vocês. novos cursos que eu estou dando aula, tem alunos que foram péssimos, a escola inteira. Você pega o histórico, o aluno assim, recheado, vermelho, promovido pelo conselho, cinco, cinco, seis, e se tornam excelentes alunos no curso que estão fazendo. Sabe por quê? Ora, por quê? Aprenderam, tiveram contato com outras coisas positivas e acabaram entrando ali, pegaram, por exemplo, as dicas da aula de português, produziram um texto bom, tiraram uma boa mão na quedação, não foram bem tão bem em outras coisas, mas passaram. E aí, gente, se tornam alunos top de linhas porque eles estão fazendo apenas o que eles gostam. E a universidade é um espaço para a gente fazer apenas o que a gente gosta em termos de formação. É um monte de coisa que a gente tem na escola. A gente escolhe uma área para seguir nela. Por isso, tem que escolher aquilo que a gente gosta. E aí, se a gente faz algo que a gente gosta, você pode ser o aluno mais fraquinho da escola. Aqui. E na universidade se tornava um pouco. Vários exemplos, vários, vários. Isabela, desculpe usar o exemplo do Arthur. O Arthur, o filho da Isabel, eu dei aula para ele no terceiro ano do ensino médio e falava sempre para eles, vocês têm que prestar o vestibular. Tem que prestar o vestibular. E eles prestaram. O Arthur vai fazer um curso que não gostou, abandonou. O Arthur era um aluno assim. A Isabel sabe. Cinco, seis, cinco. Era nisso, né, Isabel? Hoje o Arthur era um excelente aluno no curso de medicina, que é o que ele gosta de fazer. Estou mostrando para vocês possibilidades, gente, para que as pessoas falam, ah, eu nunca tirei só dez e nove, agora eu dano tudo. Quem falou tem que ser desse jeito. E aí, nós vamos ter fim do ano, sistema de seleção das universidades federais. Quem está no segundo tem que começar a ficar lá dentro. Quem está no primeiro pode prestar um treineiro do EME. Opa, vou fazer como treineiro para ver como é esse negócio, vou ver se eu estou melhorando, ficar no segundo, enfim. Quarta opção, eu quero a universidade pública e ponto final. Não conseguiu? Tente de novo. Faça um cursinho. Não conseguiu o cursinho? Pegue os livros e escute em casa. Quinta opção, para a Uni. Tem um monte de alunos nossos que saindo dessa escola conseguirem entrar. Ter bom êxito na primeira opção, conseguirem entrar na universidade pública, conseguirem entrar na Universidade Federal pelo SISU. Tem aluno nosso que fez cursinho e conseguiu votar lá. Tem aluno nosso aqui que entrou no ProUni e tem 100% da bolsa em universidades particulares da região. Pô, Marcos, eu sou tão apegado à minha família, eu quero sair aqui de Panorama, sabe? Eu gosto de ver o pôr do sol, o bonito que a gente tem aqui. É uma possibilidade. Eu quero fazer entrar a cena em alunos que com a nota da nossa escola estão entrando em curso. Direito, administração, medicina veterinária. Murilo, eu acho que ele está trabalhando já com o PRM aqui em Panorama agora. Murilo foi aluno da turma do Arthur, 100% do ProUni, medicina veterinária. O, esqueci agora o nome que ficou fugindo, na sala dele um pouco, medicina veterinária lá em Marília. Outros, direito, em Marília, como os alunos do ano passado, vocês devem conhecer a Mayara, o Fábio, a Jéssica, a Tereza, todos eles, 100% de bolsa em universidades. Com o que, gente? Com a nota do Enem. A nota do Enem pode colocar, então, na universidade pública, pode dar 100% de bolsa na universidade privada e se não quiser fazer tudo isso, quer só prestar o vestibular na universidade privada, é a outra possibilidade que nós temos. Mas prestem o vestibular. Para falar, eu passei pelo menos, não sei se eu quero fazer, mas prestem, depois a gente decide ver qual é o do processo, se é possível ou não. Aí, vocês devem ser mais, Marcos, você colocou lá a primeira opção, escola, universidade pública, universidade federal. E o aluno da escola pública passa no vestibular? Eu vou dizer para vocês que sim. E aí, eu coloquei sim ali, sim e sim, mostrando que é a única opção. É sim. Passam. Passam e passam vários alunos. Nos quatro anos que eu estive no Dom Lúcio, 2008, no fim de 2008, eu fiz um levantamento e publiquei no jornal aqui da época, na cidade, que era do Alex, não me lembro o nome. tem que achar do ano de 2009 alguns exemplos para mostrar para vocês alunos de um ano só aqui da nossa escola terminando. Exemplos de aprovação do vestibular. O Érico, aluno de terceiro colégio ao nosso, faz hoje engenharia de produção na Universidade Federal da Grande Dorante. Sabe quanto que ele vai ganhar quando ele terminar a faculdade dele? Gente, daqui a um, dois anos? no mínimo entre cinco e dez mil reais para começar a carreira dele. Felipe, eu não sei o sobrenome dele porque ele era do mundo turco. Felipe, gente, foi para conselho na última hora, aprova, uma prova, reprova, aprova, aprova, reprova, aprova, aprovou. O Felipe faz hoje Filosofia na Unespe de Maria. O Douglas, veterinário, Rodolfo, farmácia, o Eloy, passou em Filosofia na Unespe, História na União e a DC, Ciências Biológicas na Metodista em São Bernardo do Campo, sexto lugar em História na FAE e cem pontos de nota de redação. Pô, gente, eu fico feliz, a Sônia deve ficar porque sabe o que eu penso? Foi meu aluno, eu ajudei a construí-lo, a produzir essa nota bacana. Daniel. O Daniel era aluno da turma do ano anterior que eu comentei desses meninos. O Daniel não passou. E aí, passou só em faculdade privada, mas eu quero universidade pública. E aí o Daniel passou em agronomia na Unespe de Ilha e no meio que começou a agronomia, viu que não era o que ele queria e ele conseguiu uma bolsa de 100% em engenharia química na PUC do Paraná, uma privada no Paraná e ele está lá no Paraná fazendo ótimo. A Dalila fazia química na Unespe. A Dalila foi assim, eu fiquei super feliz quando eu vi a Dalila fazendo química e eu descobri que o ano passado eu ia dar aula para a turma de química na Unespe, de psicologia da educação. Eu falei, gente, eu vou ser professor da Dalila que foi minha aluna na escola pública e agora na universidade. A Dalila abandonou a faculdade. Quando eu cheguei, cadê a Dalila, gente? Só tinha o nome na lista da Dalila que não aparecia nas aulas. Enfim, mas, entrou. Gabriel, então, agronomia. O Natan, economia. Gente, entrar no curso de economia de psílimo da Universidade Estadual de Maringá, o bem. A Lovânia, a agronomia, aí o curso técnico, a Michelle, repetindo o processo todos os anos da nossa escola. Enfim, aí eu pergunto, diante disso, vocês são capazes? Sim ou não? Sim. Eu venho, eu venho, peço o periminho e falo, sim ou não, gente? Sim. 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 Vocês são bons? Não. Sim. São ótimos? Sim. Bom, gente, então, vamos usar esse potencial nosso. E aí, tem gente que pode falar assim, e caso eu não passe no vestibular? Aí eu coloquei para vocês, não desista. Diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar outra vez. E se precisar tentar outra vez? Tente de novo. Tente e tente. Se você tem objetivos maiores, não parem eles. No primeiro obstáculo que tiver. Porque obstáculo, gente, a gente tem de monte. De monte. Nada é tão simples e tão fácil. Então, tem vários obstáculos. E aí, gente, eu não quero fazer vestibular, Marcos. Quem falou que eu estou a fim de fazer vestibular? Bem, mas se você não tiver a fim de fazer vestibular diante de tudo isso, mesmo sabendo que é bom, que tem capacidade, eu deixo pelo menos uma dica para você. Não parem de se humanizar. Sabe o que vocês fazem quando terminar o terceiro golejeado? Leia bons livros de literatura, leia corretoras, poesias e pontos contos. Vou voltar no primeiro ali, leia bons livros de literatura, porque no começo desse ano, gente, um amigo da minha turma de faculdade veio fazer uma visita em Prudente, me ver. E eu morava com uma outra amiga de faculdade, e eu e a Josiane, então pensamos em como recebê-lo naquele fim de semana. Ele é passado de uma sexta até uma segunda-feira conosco. E aí, nós pensamos, olha, nós vamos levar ele para o barzinho, depois a gente faz isso aqui em casa e faz tal comida, vamos receber ele bem, que está vindo de longe para visitar a gente. E ele almoçou no primeiro dia e ele saiu e foi para o quarto. E eu e ela terminamos de lavar a louça, arrumar as coisas. Aí, ela falou, filho, vamos chamar ele para a gente ir no parque aquático, levar ele, que o nosso é um plano levar ele para o parque aquático. Quando eu cheguei no quarto, gente, ele estava lendo um livro de literatura. E aí, eu peguei e falei assim, filho, você vai ler livro de literatura agora? Aí, ele falou assim, Marcos, mas esse daqui é da lenda de área, que hora que você vai ler o teu? Eu falei, ele falou assim, não, eu falei, você está louco, eu estou lendo tanta coisa que eu estou quase ficando louco, por conta dos distúrbios. Eu falei, só em janeiro, filho? Eu falei, eu acho que eu li umas 20 testes e dissertações, que são tudo assim, 300, 200 páginas, eu não aguento mais ler nada. Falei, aí ele, nossa Marcos, que dó, porque sabia que meu amigo está virando um péssimo doutor. Gente, eu senti um canho de água fria, ele falou assim, porque você está sendo péssimo, saiba disso. Saí no quarto arrasado, você acorda, né? O que eu fiz? Fui na cozinha, falei, Josiane, que livro que você está lendo? Ai, filho, eu estou pensando no meu casamento, um tempo eu não fui lendo livro. Então, você está sendo péssimo. Pode escutar, gente, porque dividir um quarto de ser péssimo com uma amiga. O que eu fiz, gente? Eu ganhei uma caixinha de bíblas de literatura que o Estado distribui para vocês, que sobrou um ano, me deram, peguei o primeiro na casa de boneca que tinha lá, falei, deitei na cama, né? Na minha cama, ele estava no colchão, deitado no chão, no livro, peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a ler. E no meio de toda essa correria, porque a minha vida está assim, está de ponta cabeça, gente, ainda mais nesse último mês, estou lendo, então, seis trabalhos de conclusão do curso, então, os alunos desesperados têm que terminar até o dia 25 esses trabalhos. Não, gente, vamos ter, professor, eu vou marcar a reunião, vamos marcar que o professor está dando aula e vai para um lado para o outro, dando aula e tem que corrigir coisa de aula, tem que dar retorno, aí esses alunos têm que apresentar trabalho, minha vida, então, são seis trabalhos, eu tenho que supervisionar e aí, eu vou para lá e para o panorâmico, eu estou indo para a Bonifácea, minha família é consulada e visto, eu não estou dando certo, não acho casa, eu vou morar na Espanha, enfim, no meio de tudo isso, estou lendo livro de literatura. Eu vou contar para vocês, olha, li um livro, nunca tinha passado pelas minhas mãos na escola, Capitães de Areia do Jorge Amado, que qualidade, estética, poética e literária que é aquele livro, leio, sugestão para vocês, enfim, não vou fazer vestibular, então, leia bons livros de literatura, leia boas porresias, bons contos, dialogue com as pessoas ao seu redor, converse com elas, não se isole do mundo não, gente, quem vive sozinha, vive milha, ele não é o nosso caso, a gente tem que, não sei lá, dialogue com as pessoas, enfim, assista, leia, e interprete o jornal, tá, assista jornais, já não tem dia para o maracista, mas procure interpretar, por isso que a gente tem que ter uma visão crítica, porque lá vão apenas noticiar para vocês, hoje o cachorro de três patas morreu, aí passa a recordagem, hoje, votaram a corrupção do Senado, pá, interpreta, né, se tem acesso ao jornal, então leia, procure interpretar, pratique esportes, trabalhe, respeite o outro, porque é só assim que a gente vai ver em uma sociedade jurídica, lamentável ontem, por um acaso eu entrei no meu Facebook, e aí eu vi uma filmagem, uma reportagem do Emerson, mostrando uma pancadaria violenta em frente ao balneário, coisas assim, de pessoas que não se humanizaram, que não desenvolveram uma boa civilidade, enfim, ouça boas músicas, nós temos a Dolirão Barbosa, gente, eu nunca ouvi na minha vida do ensino médico, aprecio cada música dele hoje, levo elas para as minhas aulas, enfim, tem muitas coisas boas, e não precisa ser tudo agora, mas faça um pouco disso, questione, ei, por que as coisas estão assim, por que na política está essa briga, por que isso, por que aquilo, por que na minha escola isso, por que eu não faço isso, questione, por que a sociedade não pode ser melhor, enfim, sejam críticos e éticos, e acima de tudo, eu repito, enfim, não parem de se humanizar, mesmo aqueles que não queriam precisar o vestibular, enfim, acho que eu falei demais e essa é a minha mensagem. Está aí o voto humano da escola do Luiz Antunes. do Luiz Antunes. thr salido do Luiz Antunes Obrigado.